Excelentíssimo senhor ministro de Estado, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, senador Armando Monteiro, excelentíssimos senhores subsecretários gerais do Tamaraty, cumprimento especialmente o embaixador Adil Viana, senhor embaixador Sérgio Moreira Lima, presidente da FUNAG, senhor Davi Barione, presidente da Apex Brasil, senhor Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo da Caixa, senhor embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, primeiro chefe do DPR, ministro Rodrigo Azeredo Santos, atual chefe do DPR, senhores membros do Corpo Diplomático, também uma saudação especial aos colegas que tiveram atuação importante e relevante no DPR, e identifico aqui na plateia os embaixadores Rubem Barbosa e Guilherme Leite Ribeiro. É, para mim, uma grande satisfação participar desta cerimônia, que marca os 50 anos do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos do Ministério das Relações Exteriores. Foram cinco décadas de transformações profundas no Brasil e na ordem internacional. Hoje, uma nova realidade internacional, em termos sociais, econômicos e tecnológicos, impõe novos desafios à atuação de nosso país em matéria de comércio e atração de investimentos. No plano interno, o Brasil vê-se diante da imensa tarefa de retomar o crescimento, acelerar os investimentos, aumentar sua competitividade e, ao mesmo tempo, aprofundar as conquistas sociais e fortalecer o mercado interno. Nessa perspectiva, a diplomacia comercial cumpre a importante tarefa de identificar oportunidades para a exportação de produtos e serviços nacionais, para o aumento da participação do Brasil no comércio internacional e para a atração de investimentos, tendo sempre como norte o objetivo maior do desenvolvimento econômico e social. A diplomacia comercial é uma das mais importantes ferramentas para a inserção competitiva das empresas brasileiras na economia global e tem a promoção comercial como um dos eixos principais de uma política externa voltada para o desenvolvimento. A promoção comercial do Brasil integrou as atividades do Ministério das Relações Exteriores desde seus primórdios. No entanto, foi apenas na década de 60, quando o sistema econômico brasileiro passava por significativas mudanças refletidas, por um lado, na política de substituição de importações e, no consequente fortalecimento da indústria, e, por outro lado, no fomento às exportações, que a condução da promoção comercial do Brasil no exterior foi formalmente incluída entre as atribuições do Itamaraty. A criação do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos, o DPR, pela Lei 4.669, de 8 de junho de 1965, marcou o início de uma nova fase. Sob a liderança do então conselheiro, embaixador, hoje embaixador, Paulo Tarso Flecha de Lima, que dirigiu o DPR por uma década, o departamento se estruturou e se modernizou. As sementes plantadas frutificaram. Atualmente, o DPR conta com cinco divisões e com uma ampla rede de setores de promoção comercial, os SECONs, formada por 104 unidades em 83 países, que possibilitam uma atuação sólida no cumprimento de suas atribuições, seja mediante a realização de contatos governamentais e empresariais, seja por meio da produção de informações para subsidiar a promoção do comércio exterior, passando pelo apoio direto aos exportadores brasileiros, a participação em feiras e a atração de investimentos diretos estrangeiros para o Brasil. Nos últimos anos, novas estruturas governamentais dedicadas à promoção comercial e à atração de investimentos foram criadas, com destaque para a ampliação do escopo do Ministério, agora, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MIDIC, estabelecido em 1999, com seu atual formato. Agradeço muito especialmente a presença aqui hoje do caro ministro e amigo Armando Monteiro, parceiro constante e fundamental em tantas iniciativas e frentes comuns. Registro também a importante atuação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, criada em 1997. Ressalto o excelente espírito de colaboração entre o Ministério das Relações Exteriores e o MIDIC, que prevalece entre o Itamaraty e todos os órgãos citados, bem como com outras instituições dos setores públicos e privados. Mas a atividade governamental nesse campo perderia consistência se não contasse com a estreita e permanente coordenação com o setor privado, que é, evidentemente, protagonista da história da promoção comercial no Brasil. Com um corpo de funcionários de reconhecida competência e espírito público, o Ministério das Relações Exteriores mantém-se atento aos desafios impostos pelo cenário mundial cambiante, explorando novas oportunidades comerciais e de investimentos para o Brasil. Nossa intenção é de que esse patrimônio de excelência seja fortalecido e ampliado por meio da coordenação cada vez mais estreita com todos os setores envolvidos na promoção comercial e na atração de investimentos dentro e fora do governo. O Itamaraty tem um histórico de realizações e serviços prestados ao Brasil na área comercial. Ressalte-se a complementariedade entre o trabalho de negociação de acordos comerciais em busca de maior acesso a mercados e a promoção comercial. O Brasil é reconhecidamente um dos atores centrais na Organização Mundial do Comércio. Ao mesmo tempo, se abrem e aprofundam múltiplas perspectivas de negociações bilaterais ou bi-regionais, com a União Europeia, o México e a Colômbia, para citar apenas alguns dos principais e mais recentes exemplos. É preciso saber aproveitar esse momento. É necessário que as frentes negociadoras estejam em sintonia com as potencialidades exportadoras efetivas e, portanto, com o esforço de promoção comercial. Acordos comerciais abrem caminhos, mas por si só não garantem mercados. Ao mesmo tempo, a ausência de acordos comerciais formais com determinados parceiros não significa que não haja amplas oportunidades a serem imediatamente exploradas com esses países. Somente o esforço dos exportadores e dos captadores de investimento, apoiado e estimulado pelo trabalho de promoção comercial, permite concretizar as potencialidades abertas pelos acordos existentes e encontrar mais espaço em mercados de outros países não abertos por redes de acordos preferenciais. O Brasil continua firmemente empenhado em ampliar e aprofundar sua rede de acordos comerciais e manter seu protagonismo nas negociações multilaterais, ao mesmo tempo em que busca, de maneira permanente, promover exportações e atrair investimentos. Parabenizo uma vez mais o Departamento de Promoção Comercial e Investimentos pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo desses 50 anos. Tenho a certeza de que o seminário de hoje, organizado pelo DPR em parceria com a Fundação Alexandre de Gusmão, com a Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior e com o generoso patrocínio da Caixa Econômica Federal, representa oportunidade não apenas de relembrar e celebrar êxitos do passado, mas, sobretudo, de repensar o futuro das atividades de promoção comercial, de atração de investimentos e de internacionalização de empresas brasileiras. Não tenho dúvida de que serão oferecidas aqui valiosas contribuições ao nosso trabalho conjunto nessas vertentes estratégicas para o desenvolvimento econômico e a inserção internacional do Brasil. Agradeço a todos pela participação e desejo que seja um dia muito frutífero de trabalhos nesse seminário intitulado 50 anos do Departamento de Promoção Comercial. Muito obrigado.